E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk. Então vamos aqui na gameplay. Deixa eu recapitular o que eu tô fazendo. Ah, preciso de gente, cara. Ué, é preciso fazer mais hospital. Bosta, bosta, bosta. Ah, eu fiz dispensary. Ah, eu fiz dispensary. Ah, eu fiz dispensary. Também. Precisa de carvão. Porcaria. Ah, deixa eu... Tirei isso aqui. Vai precisar fazer só mil. Ação mil. Recursos, recurso, recurso. Foi um só mil o minimize. Vou dar só. Ah, nossa, eu tô sem dinheiro. Por que tava desligado, cara? E que patches? Olha, tem que fazer mais um, cadê, 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 cadê. Cadê, 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 cadê. Deixa eu usar uma habilidade da Capela. Ah, bosse, não dá. Ah, porcaria. Ah, porcaria. Ah, porcaria. Ah, porcaria. Ah, que bosta, cara. Por que? Ah, tem que pesquisar, cara. Tem que fazer esse aqui. Vou ter que fazer comida, cara. Tá faltando comida. Nossa, ele gasta carvão. Ah, que bosta. Ah, porcaria. Trabalhadores, o trabalho está terminado por hoje. Trabalhadores, o trabalho está terminado. Trabalhadores, o trabalho está terminado. Trabalhadores, o trabalho está terminado por hoje. Tá, cocô, velho. Deixa eu ver se eu tô atrasado. Nós estamos quatro dias antes do esqueda. Caraco, velho. Caraco, velho. Caraco, velho. Eu adiventei a comida, adiventei a pesquisa, né? Aí eu posso fazer enfermaria. Eu posso fazer baixa. Será que eu fiz baixa? Eu não sei. Eu não fiz morcaria. Eu vou fazer baixa. Eu vou fazer baixa rosa. Eu vou fazer baixa. 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 O que ferra são esses... Esses molditos. Eu vou fazer baixa. Eu vou fazer baixa rosa. Eu vou fazer baixa. Eu vou fazer baixa. Ai cara, o foda é que eu preciso de carvão, cara, que raiva. Vou fazer enfermaria. Vica bela, ae! Ai, tem que pegar carvão, porcaria. Vamos fazer uma pesquisa. Ai, vamos mover 100% mais rápido. O trabalho está terminando por hoje, hora de restar. Nossa, eu estou atrasado, cara. Ai, que raiva, esse jogo está aqui no final. Tchau, tchau, tchau. Doutro verdadeiro. Ele vai ajudar seus filhos na Terra. θ Ai, que raiva, velho. Eu tenho que fazer mais um posto médio. Malditos. Malditos. Malditas. Malditos. Malditas. 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 Tchau. Aê. Ai, que bosta, cara. Carvão. Enfermaria. Próxima, vou fazer... Booster. Recursos. Apecível. Admitir. Apecível. Querendo. Apecível. Tem que melhorar. Deve ter que melhorar. Apecível. 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 Mais casas, porcaria. Porcaria, 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 porcaria. Porcaria. Porcaria, 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 porcaria. Porcaria. Porcaria, 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 porcaria. Tchau, tchau. Tchau. Aí, cinco engenheiros. Aí, oi, 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 oi. E um aqui. O gerador. Ó, o gerador. Já tenho os quatro. Já estou quase finalizando. Steam. Steam Exchange. Vou pegar um desse, um engenheiro e um funcionário. Aí, avalei a administração. Já fiz isso aqui. Caso dos prazeres. Vou colocar isso aqui pra... Reduzir os descontentamentos. Tem minutos. Tem minutos. Tem minutos. Tem minutos. Tem minutos. Beleza. Traffic. Ah... Comida. O que é isso? 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 Jesus Eu vou ter que fazer mais casas Ai, estou sem comida Pronto, consegui Fonte de comida 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 no operativo, eu não tô entendendo. Ah, eu dei, tipo, o day off. Ah, pode ser porcaria. Que coisa é um pesquisa. Festa Reload, docas avançadas. E aí We lose E aí Pronto para as Próxima pesquisa Docas avançadas Fast reload Agora sim Vamos focar no sindicato O sindicato Propaganda Ah Eu vou ter que fazer essa bosta New rules are in place Será que eu trago? Não, lifter Eu não estou com cabeça para lidar com mais gente Tem que fazer medical post Ah bosta Ah bosta Tem que ficar 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 Caio I Tem que ficar Tem que ficar Ah, suporto ventilation, suporto frame. Vou ter que fazer suporto frame, preciso mais trabalhador. Vou ter que fazer suporto. Vou fazer casas. Vou ter que fazer suporto. 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 Vou ter suporto. Vou ter suporto. Por que? 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 Pessoal pesquisa. Hum... Comida. Infermaria checklist. Amém. Amém. Vou fazer um posto médico. Aí depois eu destruo a porcaria. Malditos. 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 E aí Ah, tem alguma interrogação? Oh, tem esse aqui. Ah, mas que porcaria, cara. Ah, é só pesquisa. Cara, eu já fiz quase tudo. Eu vou fazer suporte frame, caraco. Eu vou fazer suporte frame. Eu tenho quantos skins e bosta. Eu não entendi. Estrutura. Recursos. Ah, precisa de Steam Core. Bosta. Olha o tempo. Beleza. Bom. People's Mility. a allocated the working class. People, Mility? Ah, por favor, eu vou fazer aquele lá, tinha uma construção aqui, ficou parada. Vai, porcaria. To work, remember to report slackers. Beleza, última construção, support frame. Então, vamos lá. Vai, porcaria. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.